O Psyc no Ministério Público representa a Rússia Matias Soares e a sexta-feira a destruição da pistola ilegal da rua Iha Caicoli, o Marca Pietra Berreta, Neve Makatama, Rússia Manain Rua, composto do Sítimo Ruanida, o Indonésia, Ida. Sefe aqui para o Departamento Armamento, Segurança e Política Boa Vida explica, pistola ruane prende e retina de inflação do Ressinualo e a área mandou que posto administrativo atabai município Bobonaro, Rússia Polícia Militar. O Ministério Público entrega caso nebapsic o de lo que é processo de investigação e que os mai tribunal distrital dele forrenta só nebapsic a tu halou destruição da pistola ruane. Consegue autorizar segurança balu, liliutaba, relacionamos com a polícia militar balu, balu, maca, halou detenção e é momento nebapsic o de encaminhar mais a Ministério Público, no fim, caso ne delega mais a Psyc, pode Psyc continuar halou investigação relacionada. Mas, em princípio, como explica, em termos de pistola, pistola, arma de fogo, mas não é pressão de ar, arma não é que ela mata. Mas, se você for desistir ao tribunal, você tem que fazer destruição das armas. Armas não é a marca, mas a Pietro Beretta não produz isso na Itália. Enquanto a Arguiduna em rua, devem acolorar armas ilegais, e é momento nebaps, tribunal decide prisão preventiva, mas deve dar uma liberdade. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Xiamen.